Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Como é que tá? Doutor Elor que é uma médica famosíssima, cheia de glamour, né? Pode ficar aqui, tá? Fica a vontade, onde come um, come dois, né? Se bem que nesse vestidinho aí, cabiu em cima você, não? Que isso, que isso, muito provável. Lady Kate é divertido, é divertido. É diversão, e tava se misturando com as pessoas meio estranhas, viu Lady Kate? Vou te contar, tá me chamando de gorda, filha? Tá me chamando de gorda? Tô gorda não, o que acontece é que esse meu vestido muito no brilho, dá uma impressão que eu tô mais encorpada. Agora já você, desculpa, desculpa, mas eu vou ter que te falar, você tá meio cheinha, viu minha filha? Esse povo é assim, enricou, já começa engordando. Também tudo muito, olha, muito luxo, muita coisa. Vamos lá, vamos comer, desculpa, viu que eu gostei? Nós podíamos fazer, dar uma juntada aqui, viu? Que isso, que isso? Olha só, minha filha. Vou te falar uma coisa. Ah, tu vai levar um bom? De bombons não, de bombons não. É, só depois, eu vou dar uma passeada pra não ficar assim, seca a boca seca. Deixa ela levar. Olha só, filha, olha só, vou te dar aqui meu cartão. Meu cartão, tá? Você passa lá no meu consultório, uma hora dessa, tá? Agora, desculpa, ui, ui, tô ouvindo. O docinho me chamando. Quer ir em chamar? Tem que ir, querida, viu? Vai te chamar, olha. Quando a gente conversa, e vem cá, gostou disso aqui, vou pegar um pouquinho dele, viu? Sempre é bom ter um açúcar, né? Açúcar puro, doutora. O que que tem? O que que tem? É sempre bom, é sempre bom. Pra enganar as formigas, botar um desse aqui na bolsa. É, dá licença, viu? Parabéns, Trauby. Não dá um parabéns a ela pra que eu dê um parabéns. Parabéns. Tô indo, viu, amada? Volto já. Tá cheio de verme ela, Trauby. Isso aí é verme. Eu também estou achando. Quando eu era pequena, se voe pinge no estômago. Mas já passou. Olha, vou nessa, olha, achei, achei, chorando, sentindo minha falta. Olha aí, Grauby, 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 Grauby. Você ouviu o que ela me disse, Grauby? Eu ouvi tudo, Leitor. Me chamou de gorda, Grauby. Essa mulher não é da alta sociedade, não. Ela é da gorda sociedade. Tô vendendo a mim. Isso é que dá, Lady Kate. Você deixar qualquer um entrar na sua festa. Essa mulher que é muito tudo, muito gorda, muito texto inventado. Tudo isso, Lady Kate. Olha, Lick, deixa que a partir de agora, eu é que barro as pessoas. Tá bom. E aí, galera, achei dois pinguim lá fora. Aham, uhul. Olha, Lady Kate, eu vou comer, seu amor. Alguém me abarra. Lady Kate, o que é isso, Lady Kate? Por favor, quem é esse sujeito tão sem glamour, tão sem graça? Isso aí eu li, Magralby. Era criança lá na casa de Madame Sofia. Olha, não brinca com ele não, hein. Aê, Lady Kate, gente boa. Nunca foi presa à toa. Alguém me abarra. Alguém me abarra que eu. O que é? Ui, gente. Vem cá, olha o cabanho aqui. Ô, menino, me diga uma coisa. Onde é que você comprou essa peruca aí, tinha pra homem? O que? Quer comprar pro seu? O que é? Essa foi boa, hein, Graalby? Essa é você, titia. Parou? 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 O que é que é, meu irmão? Parou tudo aqui. O que é o da peruca? É pessoal? É comigo? Tu me conhece? Te fiz alguma coisa? É isso? É com a peruca. Eu só brinquei com você, porque você brincou comigo. É a lei da ação e reação. Até porque eu nunca lhe vi mais gordo. Também é difícil, né? Difícil ver mais gordo, né? Com essa marrinha toda aí. A bola, ele te quer. Parou? Parou de tudo aqui. Parou, parou. Você não precisa parar, não. Você, eu gosto. Vem cá. Então, vem aqui. Moleque, um dia que você era minha. Olha aqui, ó. Olha aqui, irmão. Você dá um jeito de juntar. Eu posso, meu irmão. Vem cá. A calça tá caindo. Vai aqui. Rapaz, tu não me trata assim, não, hein, Lady Cage. Vim aqui na tua festa, na moral, na social, na boa. Entendeu? Não é verdade? Não é verdade, então? Vim aqui pra ser tratado bem. Tô passando por isso. Eu não mereço isso, não. Tem gente que não sabe brincar. Vou ali com a minha menina ali. Vem gostosa. Vem, Belize. Sim, mas isso aí é azedo, porque isso parece mais um limão, isso aí. Lady, que eleição, Lady Cage. Falta a seleção. Eu falei pra você. Olha lá. Olha lá, a doutora Lorca. Tá se sentindo a branca de neve. Olha lá. Olha isso, Lady Cage. Só pode entrar aqui. Gente de classe. Gente, como elas. Olha, Lady Cage, quem é que vem aí? Madani Leonina. Madani Climec. Conta a um. Ah, que isso. A honra é minha. Gostosão. Que lindo, Leonina. Mas é um dia que você não está percebendo que o rapaz não gosta da fruta. E mesmo que gostasse também, não ia se interessar por um verdadeiro maracujá de gaveta como você. Madame Climec é uma pândega. Uma pândega é a Madame Climec. Madame Climec e Madame Leonina, permitam me apresentar a mais nova aniversariante do High Society, Lady Cage. Quem que é velho aqui, oh, Kate? Você sente que a pessoa esqueceu a propriedade, não é? No último aniversário de Leonina, tinha tanta vela em cima do bolo, mas tanta vela, que aumentou um grau no aquecimento global. Global, amiga. O negócio é o seguinte, meninas. Entrem-se aí, se divirtam. Tem um bando de gatinhos aí, patus. Mas patus tem mais uns tig de bengala aí. Aproveita. Aproveita que eu estou pagando. Vai, vai lá, eu estou pagando. Ajuda ela aí. Um tig de bengala? Ah, que eu quero. É, vai, 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 vai. Sim, essa animação. Vem cá, boneca, vem cá, que só tem mal-créia. Só você e escapa. Vem, eu acho que a história é de você. Olha, 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 olha. O cabo não ambrou aqui, olha, olha. Eu tentei, né? Bom, Lady Cage, acho que agora já chegou todo mundo. Quer dizer, não, não chegou. Olha quem vem lá. Tira, tira. Ai, tira, que assim não vai. Você não vê depois, não vai. Terezinha. A presença de vocês, nem para querer ser agradável. Mas a Terezinha de vocês está uma porcaria. De novo. Terezinha. Então, quem é de Lúcia? Me disseram que a sua é de Lúcia. Olha que beleza. Alô, titia. Já foi fornecer lá na freguesia? Alô, dona Rainunda. Como vai a sua saliência? Ai, 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 ai. Ai, safinha. Safinha. Obrigada, meu Deus. Eu estou me feliz pra burro de tu estar aqui pra ser chapete. O meu sonho da minha vida era ser chapete. Se eu fosse chapete, meu apelido ia ser Kate Britadeira. Cate que eu tenho uma mania de... Não precisa explicar a mania. Kate, Kate, a mania. Não precisa, chapinha. Agora que eu estava todo interessado na Britadeira da Moça, você... Ah, não. E você, Grauber, você também não gostaria de ser uma chapete? Eu já passei, já passei da idade. Ah, você ia ter que ter o nome artístico, hein? Ia ser Grauber Panerão? Por quê? Ia passar na rua todo mundo. Alô, Panerão, já deu o seu fogão? Ai, ai, ai. Maurício Sherman vai ser papai? Será? Mas é muito pântico. É muito pântico, chave. Só um momentinho, seu chave. Lady Kate, quem é que deixou esse homem espalhar pato? Todos entrar com essas mulheres? Foi meu forteiro, o que é Bagalho, Severino. Severino? Severino? Eu vou falar com ele. Severino, ó. Severino? Tô aqui. Severino. Ué, mas esse não é o diretor? Isso é uma bichona. Bichona não. Bichona não. Severino, por favor. Severino, você não pode deixar entrar qualquer pessoa. Olha essas mulheres, olha pra isso. Tô lendo. Tô aqui de olho puro, olho aberto, olho puro vestido. Olha, tô lendo. Tô ficando vidrado. O olho tá vestido do lado. Peraí, gente, dá licença. Ô, meu filho, dá licença. Desculpa, senhor. Desculpa. Cuidado, hein. Passa longe. Você, dá licença, dá licença. Você também vai parar, vai parar. Olha aqui, olha aqui. O Grau, velho. Essas são minhas convidadas especiais. Eu não tô, não. Essa aqui é a garota Jabuticaba. Essa é a garota Agosta. E essa é a garota Tutti Frutti. Aliás, tem mais frutti do que suti. Quem falou? Ai, 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 eu vou ter um negócio. Ai, eu vou ter um negócio. É isso aí. Ai, eu adoro feira. É feira? É feira? Eu adoro feira. Eu gosto, eu adoro feira. Eu, quando eu morava lá na casa de madame e sopia, eu ia sempre pra feira na hora da xefa. Na hora da xefa, eu ia direto na feira. Mas aí, apareceu o senador. Esquece o senador. Esquece o senador e esquece, principalmente, a xefa. Acabou a feira, acabou o... Severino! 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 Eu exijo, exijo que você tire essas mulheres daqui agora, agora, agora. Tira logo, Severino! Tolinha. É pra já. Vamos, meus amores, vamos lá. Vamos lá pra casa, que a Gisele tá viajando. Vamos fazer, vamos fazer. É a Feira Livre do Chapinha. Alô, alô, seu João. Aproveite a ocasião, porque o Nabo está em promoção. Belezinha! Kate Lúcia! Robert, Robert! Robert! Uh, 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 uh... Chegou a mulher, rogada. Jal, gal, 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 gal. Ai, querido. Ai, querido. Lady Kate, vo... Lady Kate, você não. Lady Kate, Lady Kate. Agora que já chegou todo mundo e tá quase na hora do bolo, cadê esse DJ, DJ, dessa festa que não começa nunca. Peraí, peraí, tá aqui. Ô, seu xixão! Aí, MC, seu xixão! Bora com essa música aí, que hoje ninguém pica com tu, ninguém te demite, quer de quê? Eu tô pagando! Gente, gente! Lente quente agora! Rápido, faz um pedido! Posto na peruca! Vou fazer um pedido que a gente quiser, né, tem? Isso me falta, viu, Gramu? Apaga, não tá pagando. Apaga alguma coisa, Lente, que já paga alguma coisa. Ah, é mesmo! Volta, apagou! Eee! Gláubi, Probe Zéquio, seria muita indelicadeza da minha parte se o primeiro pedaço não fosse pra você. Oh! Que, gente! Gente, xixão, meu filho! Fala, titia! Titia, não! Vocês ouviram isso? Ela... Ela tá curada! Ela falou até o meu nome certo! Bravo! Eu sou curada! Glauber! Plano! O Glauber, glamuroso, ganhou uma gleba em General Glicério. Oh! Mirage! O pedido forte! Parabéns, Lady Kane! Que beleza de Gramu, hein? Estamos todos impressionados, é! Bacana de que são boas! É! Eu sempre quis ter um português correto assim! O que é que houve, Lady Kane? O que é que houve, Lady Kane? O que é que houve? Lady Kane! O que é que houve? O que é que houve? Ai, Graub! Hã? Graub, Graub! 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 Graub, gravuroso, ganhou uma greba em General Glicério. O que é que houve? Ai, Graub! É das queime com o gracê! O Gramu bateu e voltou! Oh, Lady Kane, olha aí! Olha aí! Até foi todo mundo embora! Lady Kane! Não foi dessa vez que o glamour te levou para o resto do site? Tem problema, Titia? Titia, não! Póximo aniversário eu peço de novo! Cadique Grana eu tenho! Só me falta, meu Gramu! O que é? Tô pagando! Há cinco dias atrás, numa manhã ensolarada, a família de Osmar se preparava para torcer pelo Brasil! É! 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 Atenção, galera, é hoje que finalmente vamos faturar o inédito ouro olímpico do futebol masculino! Brasil! 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 Vamos abrir logo uma cervejinha gelada que é para esquentar nossa torta! Vamos! Não, 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 não vamos! Não, 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 não vamos, não! Por quê? Porque tô esperando um amigo meu, o Zeca! É muito importante que ele não chegou, o Zeca! Peraí, 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 peraí! Titia, que reca, pimenteira! É! Ah, não, como é que você pode chamar o Zeca Pimenteira para assistir o jogo com a gente? Você tá com a cabeça aonde? O que que tem, minha filha? O que que tem? O cara é maior, o olho gordo! Olha só, eu acho que eu vou até embora, tá entendendo? Prazer, o Brasil perder de goleada, eu preciso ficar em casa! É verdade! Osmar, o olho gordo do Zeca é jogo duro! Que jogo duro! Que olho gordo! Olho gordo pega em quem acredita, meu filho! Vai, vai, vai! Minha filha, minha filha, olha aqui, o Zeca é brasileiro, meu amigo, vai assistir o jogo aqui, sim, tá bom? Sim! É ele! Que bem! Olha, eu quero respeitar, eu quero respeitar! Olha aí, rapaziada, tudo mais ou menos aí, 20 milhões em ação, pra frente, Brasil, salva a seleção, Brasil! 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 Olha aqui, o Zeca, aqui não tá nada mais ou menos, tá entendendo? Aqui o negócio tá, tá muito mais é pra mais, tá entendendo? Nosso time tá tinido, nosso time vai ganhar, nosso time vai pra final! É isso aí! É o time marco, agora é barro! Tô dando de assunto, me diga uma coisa! Você tem assistido de madrugada as Olimpíadas? Tenho, tenho feito força pra assistir, mas é de madrugada, não é? A final dos 50 metros na natação, eu não vi, não é? Quando o brasileiro preparou pra nadar, eu peguei no sono, não é? Mas quando eu acordei, ele já tava com a medalha lá! Brasil! 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 Agora tá explicada a nossa medalha de ouro, tá entendendo? O nadador deu a maior sorte, ele se livrou do efeito pimenteira, tá entendendo? É sério! Esse camarada tem um olho tão gordo, ele seca tanto que seria capaz de secar a água da piscina, mas o salto com vara eu vi, é, é, aquelas saltadoras bonitas, a brasileira, cada uma tem 10 varas, é! É, quando eu vi aquele tanto lá de saltadora com as suas varas e tudo, eu pensei, eu sempre quis participar de uma Olimpíada organizada! Perdeu a vara, ó, agora a saltadora tá desvairada! Aí, ó, acho que nem tô te falando, isso daí é o efeito pimenteira à distância, tu abre teu olho! Calma, 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 que isso acontece, o jogo está começando, vamos, olha aqui todo mundo, concentra-o! Por falar em concentração, vocês viram a ginástica artística, o final da prova de solo, eu vi, é uma beleza aquilo, não é? O brasileiro tava lá, pulava pra cá, pulava pra lá, pulava pra lá, quando ele foi dar a última pirueta, eu pensei, eu sempre quis dar uma pirueta assim! Tá chorando, ó, tá chorando! Ô, 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 Zé, que é na boa, né? O jogo acabou agora, o primeiro tempo, entendeu? O Brasil tá tomando o maior sufogu, o maior calor da Argentina, o jogo tá duro, você não achava conveniente, por exemplo, você assistir esse jogo em outro lugar? Não, eu quero assistir aqui com os meus amigos, você que é meu amigo, você que é meu amigo, aliás, eu tomei a liberdade de convidar um outro amigo pra assistir aqui, O que? É o argentino. O que é o argentino? Como está? É o seu irmão. Olha que calma, gente. Calma, calma. Que a rivalidade não leva a nada, não. O importante é os amigos estarem aqui reunidos. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Claro que vai dar certo. Estou confiante na vitória de Bronzil. Como é que é? Bronzil. Prima, né, Bronzil? É, Bronzil. Vamos embora, gente. É, Bronzil. Bronzil, Bronzil. Agora, eu fiz uma aposta com o argentino. Ele vai perder. Eu fiz a aposta. Que o Brasil vai ganhar de 3 a 0. Eu sempre quis ter uma seleção assim pra ganhar a aposta fácil. É gol! É gol da Argentina. 1 a 0, Argentina. É gol da Argentina. 2 a 0, Argentina. É gol. É gol da Argentina. 3 a 0, Argentina. 3 a 0, Argentina. 3 a 0, Argentina. Não, chega, chega. Chega, gente. Pra mim, chega. Eu não vou ficar mais nem um minuto aqui do lado dessa pimenta. Vamos embora, gente. Titinho. Marro. Brasil. 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 E fácil. Meu dinheiro... Quero ser tranquilo, querido. Senta aí, senta. Não, peraí. E agora, Zeca, o que eu faço? Um argentino me beija. A seleção perde o jogo. Os meus amigos que eu amo brigaram comigo. A assaltadora perde a vara. Onde foi que eu errei? Posso te dar um toque? Posso. Cuidado com esses teus amigos, hein? Eles não têm espírito olímpico, é. E vocês também. Tem gente que bota olho bom. Tão longe, nem descante. Onde irá, onde irá meu pensamento? Ai! Olá, como vai? Olá, senhor Joaquim. Mas quem está longe sou eu, né? Da minha casa. Tem um pão aqui através dessa cerca. Ai, dona Rosinha, a senhora sabe o que falaste bem. Eu também estou sentindo uma saudade, porque eu estou muito longe da minha terrinha também. Minha santa terrinha! Ai, sente saudade de tuas eias. Sente saudades da tua, também sinto da minha. A senhora sabe que eu sou lá de Eiras, né, dona Rosinha? É, mas hoje um dia eu estou mais a senheiras nem beiras aqui deste lado desta cerca. Eu estou meio deprimudente. Mas eu sei o que... Olha, o que é bom para matar a saudade da sua terra. O que é o que é bom? Comida típica. Olha, comida típica! Sim, por favor, também. Não é? Comida típica. O senhor podia fazer, por exemplo, pastel de Belém. É. Opa, mas aí também tu já... Mas aí, mas aí, dona Rosinha! Não é bom? Também é certo o que eu falo as besteirinhas, não é? Bom, Rosinha, pensa bem. Use a cabeça. Faça como eu. Use a cabeça. Ressocínio. Presta atenção. Como é que eu vou sair daqui para ir até Belém para comer um pastel? Só de passagem vou gastar uma fortuna. Eu não tenho este poder aquisitivo, infelizmente. Use a cabeça. A senhora ainda tem muito que aprender nesta vida, viu? Difícil. Oh, meu Deus do céu. Mas então, por que o senhor não faz uma bacalhoada? Olha aí, olha aí, uma bacalhoada. Bacalhoada é uma coisa muito boa. Mas dá muito trabalho, dá muito trabalho, muito trabalho. Mas eu te ajudo, seu Joaquim. Eu posso te ajudar. Se o senhor conseguir uma roupa para mim, eu até cozinho com o senhor. Oh, meu Deus do céu! A senhora... Eu vou dar certo para te ajudar. A senhora sairia da cerca para me ajudar a fazer a bacalhoada? Oh, meu Deus! Isso ainda vai dar infarto! Então, está bem. Eu vou fazer o seguinte. A senhora já saia da cerca que eu vou buscar os ingredientes. Eu vou buscar os ingredientes e já volto para fazer a bacalhoada. A senhora vai comer a melhor bacalhoada portuguesa da sua vida. Eu já volto já e vou ver o senhor. Vou esperar, hein? Difícil, hein? Esse bacalhão está muito grande, não, seu Joaquim? Olha aí. É, mas está aí. É o autêntico bacalhau português. Seu Joaquim, da próxima vez, sabe o que eu vou fazer? Vou sugerir bolinho de bacalhau. E já pronto. Porque meu braço está ganhando, seu Joaquim. Olha aí. Eu vou ficar segurando. Bolinho de bacalhau! Ô, cabeça minha! É claro que com este bacalhau eu não consigo nada. Olha, eu não sou burro, não. O que me falta é a pristicácia. Olha, isto nunca vai acabar em favo. Sou burro, sou burro, sou burro, sou burro. Sou burro, sou burro, sou burro, sou burro. Opa! O que é o negócio que você vai matar? Eita, que maravilha! Tá lindo, tá bonito. É esse, é esse que eu quero, amor. É esse, amor. Azul Royal, você sabe que Azul Royal é a minha cor. Compre pra mim, amor. Compre, compra, compra. Tá bonito mesmo. Mas, ô Rubia, eu tô pensando o seguinte. Não é muito cedo pra você querer um carro? Você tirou a carteira ontem. Eu não sei. Eu tô inseguro. Então, então, é por isso mesmo. É porque eu passei, tô habilitada. Compra, amor. Confia, amor. Confia, amor. Compra, compra. Oh, meu Deus do céu, esse jeitinho, esse jeitinho. Compra, compra, compra. Compra, compra. Meu céu. Eu vou aguentar. Vou ter que te dar o carro. Vou comprar, então, o carro. Cadê o vendedor? Vendedor? Não! Ui! Não! Não, não, não e não. Nem mais o passo, sua sogueira, sua barbeira dos infernos. O que é isso? O que é isso, Dodô? É uma múmia? É múmia? Eu sou uma múmia. A múmia fui eu de ter dado um carro na tua mão. Tá, sou Dodô. Dodô, olha pra mim, Dodô. Eu sou você. Você já me conhece. Eu sou você daqui a cinco anos. Eu viajei no tempo, rapaz. Eu vim do futuro. Ai, que eu tô todo quebrado. Eu vim do futuro pra evitar que você cometesse o maior desastre da tua vida. Que é dar um carro na mão dessa sanguinária. A Rúbia é uma mulher consciente, tá legal? Ela é centrada, prudente. Centrada, prudente. No começo é assim. Eu sou uma mulher centrada. Eu sou prudente. Me dá um carrinho, meu amor. Me dá o meu carrinho azulzinho. É. Espera. Espera. Espera pra tu ver, rapaz. Daqui a dez dias isso aí vai se tornar um terror. O terror do volante, rapaz. Não vai sobrar um poste em pé na tua rua, rapaz. Ouve o que eu tô te falando. Você não viu o que eu vi, rapaz. Não, não. Pera aí. Pera aí, pera aí. Agora você tá viajando. Você exagerou. Você exagerou. Eu até acredito em você que você já vem aparecendo na minha vida. Entendeu? Mas você tá exagerando. Você tá aí todo quebrado, todo machucado. Como é que ela vai me machucar se eu nem vou andar com ela? Tu não vai andar com ela, mas ela vai andar com você. Aliás, ela vai andar por cima de você, Dodô. Ouve. Ouve, dojivalzinho. Ela me atropelou três vezes dentro da garagem, dojival. Rapaz. Rapaz, presta atenção. Essa mulher não enxerga um palmo à frente do nariz. Olha a bolsa dela. Olha isso. O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? O que é isso, meu amor? Você, ô Rubia, tem quase um ano que... Nossa senhora, isso aqui... Tem quase um ano que a gente tá noivo e você não me falou que você usava óculos. É porque eu fico muito feia com ele, amor. Eu fico feia. Deixa eu ver, bota aí. Deixa eu ver se... Fica estranho, fica estranho. Mas é só... É um óculos pra ver de longe, só. É, de longe. É longe. Longe é onde você tem que ir, dojival. Longe. Muito longe. Fuja, rapaz. Escuta o que eu tô te falando, dojival. Foge dessa mulher, rapaz. O que que é isso? Ouve o que eu tô te dizendo, rapaz. Olha esse óculos. Pega esse óculos. Pega esse óculos. Você com óculos, uma lente dessa, você consegue enxergar uma sonda em Marte. É isso, rapaz. E uma sonda é uma coisa que você vai precisar muito. Olha pra mim, Dodô. Olha pra mim, olha o meu estado. Eu tô todo quebrado. Eu tô todo lanhado. Eu tô maneta. Eu tive um braço decepado. Eu não consigo fazer mais justiça com as suas mãos. Eu tive que aprender a usar o braço esquerdo, rapaz. Você não tá me entendendo, Dodô. Você não viu o que eu vi. Olha, olha, peraí, peraí. Você tá muito abusado, entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Eu amo a Rúbia, tá legal? Ela pode usar lente de contato. Por que não? Claro, claro. Por que não? E eu prometo que eu vou ser uma motorista muito responsável. 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 Muito responsável. Responsável por fratura. Cabeça rachada. Braço quebrado. Mão decepada. É tudo isso que você recupere. Porque no começo é assim. No começo é assim. Eu vou ser responsável. Cuidadosa. Mas espera. Espera. Espera pra tu ver, rapaz. Rapaz, esse carro na mão dessa mulher vai se tornar uma máquina mortífera. Peraí, peraí, peraí. Eu quero que você me prove isso que você tá falando. Você tem como provar. Dona Rúbia, é esse acessório que a senhora quer pro seu carro? Mas o que que é isso, pelo amor de Deus? Deixa eu ver isso aqui. Isso é um... Dá pra cá, meu bem. Isso é um aerofólio. É... Você quer botar um aerofólio no carro? Mas pra que isso, minha filha? Não, doutor. É... É só enfeite pra ficar mais esportivo. Vrum! 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 Não, não esportivo. Mas isso é só o começo. Você não viu nada, rapaz. Essa mulher vai botar um aerofólio pra esse carro não voar. Entendeu? Ela daqui a uma semana, ela tá botando um turbo nesse carro. Você sabe como é que é o apelido dela? Você sabe como é que é o apelido dela na rua? Rupinha Barrichello, só que essa anda, essa corre, rapaz. Isso adora um racha, maluco. Olha, pensando bem, eu acho melhor a gente repensar isso tudo. Vamos, na verdade, pra que um carro agora? Pra que comprar um carro agora? Eu acho muito cedo. Olha, vamos pensar no meio ambiente. Vamos pensar na economia de combustível, na emissão de gases. Tem tanto táxi por aí, Rúbia. Olha, Rúbia, vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar uma ligada depois. Eu te ligo pra gente combinar, inclusive pra gente rever esse negócio de noivado. Você me enganou. Você me enganou. Eu não quero ser, toma o teu óculos. Dodô. Barbeira! Dodô? Dodô? Dodô, volta aqui. Vamos conversar. Graças a Deus. Isso vai, garoto. Vai! Vai, Dodô. Vai-te embora, vai pra liberdade, cuida da tua saúde. Tá vendo? Tá vendo o que você fez? Eu perdi um noivo e um carro. Você acabou com a minha vida. Você acabou com a minha vida. Eu tô todo quebrado, mulher. Eu acabei com a tua vida, mas eu salvei a minha. Porque no começo é tudo assim. Tá tudo muito lindo, mas depois... Espera! Eu acabei com a minha vida. O problema é exatamente esse, Sô Betão. Porque a seleção do futebol da escurina tá desembarcando agora de volta da China. Mas ó Pai, ó esse povo, viu? Até pra descer de um avião, esse povo faz corpo mole. Não é verdade? Olha, vou dizer uma coisa. Se fosse a seleção argentina, descia ela rapidinho. Boa viagem, se a Betânia vai com Deus, viu? Vem, vem, fiquem com Deus, axé, axé pra todo mundo que eu vou embora pra Pequim. Eu vou pra Pequim, ai, sai parar com esse virimbau, deixa eu me perder. É Pequim que eu vou receber o horário, pra ver o fuso horário. Vou me perder todo com esse tempo. Betânio! É tudo! Mas o que que tu tá fazendo aí mexendo desse jeito? Virou gueixa, foi? Vai ser besta. Gueixa é no Japão. Eu tô indo pra Pequim, entendeu, Pequim? Ué, mas as Olimpíadas já não acabaram, Betânio? Pois, exatamente isso, eu estou indo para o encerramento, para a última festa. A última festa, viu que era lá. Depois vai ficar um silêncio danado ali atrás da muralha da China e eu vou ficar lá descansando um pouco, entendeu? Porque minha negra não tá aguentando. Não, não, porque veja, lá é diferente. Só vai ter uma festa final, entendeu? É uma festa e acabou. Não é como aqui na Bahia, não, que tem festa todo dia. É festa de manhã, é festa de tarde, é festa de noite. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Se festejar, se festejar fosse prova olímpica, Bahia não levava, era tudo que era ouro pra casa. Ai, meu amor, e também já dava logo uma festa pra comemorar o ouro e pronto. Eu tô querendo é sossego. Sossego? Na China? Como? Se lá tem pra mais é de um bilhão de pessoas. É, minha negra, eu sei. Mas, minha, eu vou lhe dizer uma coisa. Os 17 milhão que tem aqui fazem mais zoeira e tumulto de que toda aquela chinesada junta numa sala fechada. Viu, minha negra? É. Ô, minha negra, Dadá, me diga uma coisa, com toda sinceridade, me diga uma coisa. Você já ouviu falar de algum chinês batucando um açabaque a noite inteira? Não. Não, não ouviu porque não tem. Não tem. Não tem. Você já ouviu falar de algum grupo étnico chinês que se chame assim os filhos de Mao Tse Tung? Não, nunca. Não tem? Não ouviu porque não tem, minha negra? É pra lá, então é isso mesmo. Mas o que que tem? O que que teve nessas Olimpíadas, hein, Betano? O que que teve? Teve foi vara sumida. É isso. Teve foi cavalo desclassificado no exame de doping. Oxi. É, pois é. E eu pensei que doping era coisa de burro. Não. Não, não, não. Mas não tem problema, não. Mas eu vou, viu, minha negra? Eu vou e lhe digo mar. Não vou nem levar protetor solar. Porque a nossa equipe, a nossa seleção, nosso time Brasil já tá todo bronzeado. Só no bronze, só no bronze. É. É, eu dou. Tu não cuspa no prato que tu comeu, hein, Betano? Ah, minha negra, eu não tô cuspindo não, viu? Eu só não tô querendo mais a engolir. E tu vai conseguir ficar sem a nossa comida? Ah, Deus que me defenda da comida baiana, viu? Porque do resto me defendo eu. Tá, dá, dá, dá. Eu tô querendo variar o paladar, minha negra. Eu quero, minha negra. Eu quero provar assim, um espetinho de escorpião. É. Comer um cachorro na brasa. Não é isso. Uma moqueca de gafanhoto. Entendeu? Uma, 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 uma lagartixa. Assim, entendeu? Deixa de ser besta, Betano. Se entender, se entender. Deixa de ser besta. Essas comidas que você tá dizendo é tudo tão embolado quanto a língua deles. Eu sei, eu sei. E desde quando que tu sabe falar chinês, Betano? Não sei não, não sei falar não. Mas também com a dificuldade, minha negra. Eu vou te dizer uma coisa. Olha, eu sei saltar em chinês. Sei jogar bola em chinês. Sei nadar de costas em chinês. Entendeu? Eu sou praticamente um chinês olímpico. Vai ser mais fácil do que fazer retrato falado de chinês. Xixi! Eu tô indo pra Pequim. Então vai, vem cá. Vem cá. Meu Deus, meu negra. É o seu bolo. Eu vou, meu Deus. Tem uma xé aí, todo mundo lá no terreiro, viu? Tá linda. Tá comendo muito dendê. Tô com a pele boa, viu? Vem a rodada, Baiana. Não é Baiana na roda. Vai me dar uma xé na saída. Vai, vai, vai. Mas é pena. É pena do quê? É pena que você esteja ainda antes de domingo. Domingo? Domingo. O que é que tem domingo? É domingo. O que é? É festa. De entrega, de corda verde, de capoeira, de vandinho. Domingo, uma miséria dessa. De vandinho, filho de Nestorzinho, neto de Chiquinho. Eu sei. Mas então... De Tinho, irmão de Tinho. É isso, bem divino. É exatamente. É neto, neto do seu ataúdo. É isso, bem divino. É esse, eu sei quem é. Oh, meu Deus, você viu aquele garanto crescer. Caramba, não brinca. Eu vi novinho, novinho como crescer. Novinho? Eu vi. Olha, eu estava lá, na roda. Eu estava na roda. Quando ele deu seu primeiro rabo de arraia. Ah, deu um rabinho. Deu um rabinho de arraia pequeno. O rabinho era pequeno. E hoje? Agora, agora, olha essa rabiola grande, um rabão de arraia. Tem rabão. Eu não posso perder uma coisa dessa. Vai perder, tá? Vandinho. Dando um rabão de arraia, eu não posso perder. Eu vou contigo. Eu vou contigo, minha negra. Esquece. Espere um pouco, espere um pouco. Ó, meu pai, guarda aqui, de maneiro. Vai, Diju, casou, tem que eu não vou, não. Eu adiei, eu adiei, viu? Eu vou contigo, minha negra. Eu tento sair da Bahia. Mas a Bahia, ó, não sai de mim. Malhem, nós aqui do Zorra Total e de todo o Brasil ficamos muito felizes com a sua conquista. E por isso, resolvemos lembrar a sua participação aqui no nosso programa. Esse é seu... Malhem! Foi lá, meu? Vem! Vai malhar, Edu? Ih, vou. Quer uma companhia? Não, já estou muito bem acompanhado, entendeu? Hoje eu vou dar um salto de qualidade na minha vida, entendeu? E você pode ir saltando fora daqui, tá bom? Que isso? É isso mesmo. Que agressividade é essa? É, não é agressividade não, entendeu? Eu só estou te expulsando dessa prova, entendeu? Saiba você, você está chegando aí, sabe? A mal reimagem. Você é um atleta. Eu sou um atleta. Mas você deveria parar de correr das coisas boas da vida. Tipo? Tipo eu. Essa é uma alunça, a piada é boa. Vamos dar um pulinho ali no quarto? Tem, João. Que isso? Você está maluca, né? Você está bebendo, né? Você deu para beber agora? É isso? Não, não perco, não. Pelo amor de Deus, você vai sair correndo daqui, tá? Tchau, tchau. Vem embora. Ah, eu, hein? Tá louca? Para achar, eu vou. Mas eu volto. Ah, meu Deus. Vai que hoje, garoto, você hoje é o campeão olímpico nessa casa. Você pode, você consegue. Calma. 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 Alguém mais? Entra aqui, grande atleta brasileira. Tudo bom, meu amor? Pode entrar, fica à vontade, porque hoje a casa é sua. Hoje a casa é sua, hoje a casa é nossa. É de quem quiser, é de quem quiser. Que espetáculo, meu amor. Bom, pelo jeito você está animadinho para o nosso treinamento, está até em distância. Eu bato qualquer recorde. Sabe que para ter recorde requer muito treinamento e muita disposição. Claro, meu amor. Exposição? Ah, meu Deus. Isso aí não falta para Edu, não. É. Só no aquecimento. É. Quem é esse? Quem é esse? Essa, essa, essa. Isso aí é o Juninho. Sou um amigo dele. É, muito bem. Está dividindo apartamento temporariamente. Ah, temporário. Vou me aproximar. Ah, meu Deus, está vindo. Calma. Mas o que é isso? Meu nome é Juninho. Vai a Juninho Play. Porque quando a mulherzinha vem, eu pegue. Você pratica algum tipo de salto? Com certeza. Aí, quando a coisa está feia, eu salto de banda. Se o bicho pegar mesmo, eu salto fora. Mas quem se amarra no salto é esse cara aqui. É, sou eu mesmo. É, adora. Ele gosta de salto em distância. Você está maluca, né? O cara gosta de salto alto, meu irmão. E agulha. Tem que ver a mulherzinha que aparece aqui em casa em cima do salto, meu irmão. Cada filé. E eu fico com água. Eu fico cheia, né? Cheia de vontade de dar um pulinho também. Mas eu estou falando de atletas. Não, mas eu também. Justamente. Esse cara aqui, ó. Se amarra no revezamento, né? Eu, tu mamulezinha, tu mamulezinha, tu mamulezinha, tu mamulezinha. Todo dia assim. É, 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 brincalhada, peça. Ô, Júnior, vai lá na esquina para ver se eu já cruzei a linha de chegada, tá bom? Vá embora, vá embora. Poxa, Edu. Eu não me incomodo com o seu passado, com suas ex-namoradas. Mas eu queria saber mesmo que lugar que eu estou no seu pódio. Ô, meu Deus do céu. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha. Você, meu amor, você está em primeiríssimo lugar no meu pódio. Eu quero falar isso para todo mundo. O que é isso, Edu? Meu irmão, solta. Aí, cuidado, porque você não vai ser a primeira nem a última a cair nesse sete chão do Edu, não. Não sei como é que cabe tanta mulherzinha junta num quadradinho aqui, no degrauzinho. Poxa, Edu, eu vim aqui disposta a passar meu conhecimento, meu treinamento para você e recebo isso em troca. Olha, entrou areia no nosso treinamento. Pior, entrou areia no nosso relacionamento. Entrou caminhão de areia, tu jogou um caminhão de areia. Vai entrar esse caminhão daqui a pouquinho. Não é nada disso, você não está entendendo. Não é nada disso que ele está falando, sabe? Olha aqui, Edu. De você agora, eu quero distância. E disso, eu entendo bem. Se você, meu amor, se quiser dar uma treinadinha... Com certeza. É só me ligar. Com certeza. Mas pode ser salto-trico? Claro, só vim para a minha raia. Que isso? Que hora é essa de raia, gente? Que raia? Porque você vai para o raio que o passa, entendeu? Some daqui. Vamos, mãe, não faça isso. Edu, eu quero você. Não sobeu nem a repescagem. Mas espera aí, espera. Me dá mais uma chance, entendeu? Eu quero correr com você. Eu quero dar saltos com você. Júnior, você acabou com a minha vida agora, entendeu? Viu o que você fez? Vi. Foi lá, eu... Bem, fiquei com... Isso aí. É meu amor. Tchau, 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 tchau. E aí